salve salve galera em canal diego sense deixa o like se inscreva no nosso canal me segue na tweet link da descrição e não se esqueça de seguir a live lá tem todos os dias gente como vocês podem ver a qualidade da webcam que melhorou então com a webcam nova que eu comprei aqui como já sabe eu fiz um box então gente hoje vai ser um vídeo botando aqui as origens como mais um vídeo aqui no canal não se esqueça de assistir o vídeo até o final que isso ajuda demais a gente poder pegar uma utilização aqui no youtube então divulga para os seus amigos para a gente bater 3 mil quanto mais rápido possível então a gente como vocês podem ver no vídeo hoje eu estava para vocês cinco coisas para jamais fazer de dormir algumas coisas que vocês não deve antes de você dormir vamos lá então tudo o que necessitamos fazer após um dia cansativo é dormir muitas pessoas passam o dia inteiro pensando em chegar em casa tomar um bom banho comer simplesmente pra cá e pra cama todavia o que ocorre para muitos de nós é que assim que a hora de dormir chegar chega o sono que nós dominou durante todo o dia simplesmente desaparece tem uma boa noite só nesse céu para melhoria do humor para repor energias e ajudar e ajuda na saúde mental de uma forma geral porém há determinadas coisas que normalmente fazemos antes de dormir que pode atrapalhar o tão merecido descanso gente porque eu faço esse vídeo para vocês então eu faço esse vídeo para vocês é para mostrar para vocês é uma curiosidade sobre o sono primeiro é não vai não pode usar o smartphone celular antes de dormir aqui ó devemos evitar o máximo qualquer aparelho tecnológico que emite luz antes de dormir isso interfere na produção de melatonina que é uma substância ligada à introdução do sono caso não queira abrir mão do hábito de mexer no celular antes de dormir é recomendado manter uma distância de pelo menos 35 centímetros do rosto e ainda melhor que diminui o brilho da tela então gente primeiro é que você não pode mexer no celular de dormir beleza segundo tomar medicamentos medicamentos ou suprimentos vitamínicos pode perturbar o sono o ideal é conversar com o médico para que especialista possa desejar o melhor horário para se medicar sem que isso afeta seu descanso terceiro é enviar mensagem de texto mano esse negócio para vocês eu não sabia também eu vou tentar evitar essas coisas só se você só se for uma emergência caso contrário é melhor deixar mensagem para o dia seguinte tem um costume de deixar o celular perto da cama coloque-se no modo silencioso pelo menos para evitar interrupções no sono acordar no meio da noite com uma chamada ou som de uma mensagem não é saudável pois o cérebro despertará de imediato ficando em estado de alerta o que muito provavelmente irá resultar numa noite de insônia quarta é gente comer chocolate chocolate é uma grande fonte de cafeína principalmente chocolate preto que possui uma alta porcentagem porcentagem né de cacau esse alimento também contém uma outra substância chamada teoprobina que tem o potencial de acelerar o batimento cardíaco e afetar o sono e por último né gente ingerir uma comida picante ou gordurosa esse tipo de comida perturba o sistema digestivo tornando a digestão mais difícil e demorada o que por sua vez pode causar desconforto na vida no mel e resultar no maior risco de refluxo o ideal é fazer uma refeição leve no mínimo duas horas antes de dormir então gente essas são as dicas para você tomar cuidado né gente tem mais dicas aqui ó não tenta fazer isso antes de dormir que você vai perder o seu sono se sentindo bastante cansado primeiro é comer demais né tem outros aqui ficar mexendo no celular tentar resolver problemas praticar atividade física momentos antes de dormir gente ó a atividade física é muito importante para regular suas noites de sono porém elas devem ser realizadas com horas de antecedência isso acontece porque se você ativar o seu corpo principalmente em alta intensidade momento antes de dormir então seu organismo não vai conseguir atingir o relaxamento necessário para pegar no sono assim é importante ficar atento então gente essas são as dicas principais para você tomar cuidado onde dormir quem sabe não se esqueça de deixar aqui nos comentários é assim dicas de vídeo para mim poder fazer tipo curiosidade esse tipo de coisa entendeu gente eu tô tentando fazer aqui mais vídeo curiosidade e eu vou tentar comprar também gente um é um fone não foi não um teclado eu mostro para vocês aqui porque esse mouse e teclado tá ruim fazer o boxe que ela também tá gente mas gente basicamente esse foi o vídeo aqui só para avisar para vocês essas são as cinco dicas principais que você não deve fazer é antes de dormir né porque isso pode prejudicar seu sono pode prejudicar pode ter até insônia e você não vai conseguir dormir mais então a gente tem cuidado nessas coisas né se inscreva no canal deixa o like me segue na Twitch em edição eu faço like todo dia gente beleza e é isso mano espero que tenha gostado do vídeo vídeo fica com a próxima